Numa noite começou com um delicioso jantar, onde nem menta não poderia faltar o bacalhau. Tudo estava preparado para se tornar uma noite memorável. O grupo Roconord estava incumbido da animação, como o de resto tem vindo a acontecer nestes últimos anos. Não deixou os créditos por mãos alheias e animou o público. Garantido a todos os que quiseram participar nesta grande festa, uma noite para recordar. As muitas pessoas que estiveram presentes mostraram-se entusiasmadas e participativas. Falámos com algumas delas e todas comungam da mesma opinião, que esta edição da Festa-Feira de Nanterre está a superar as anteriores. Manuel Brito, presidente da ARCOP e um dos mentores desta Festa-Feira, assim como o parceiro do Longa Data, Ricardo José, da Rádio Alfa, mostram-se muito orgulhosos com este evento. Uma maravilha! Aqui a fazer um calorzinho com este ambiente todo. A boa música de Roconord de Monção, se faz favor. E aqui o nosso amigo presidente da Associação ARCOP, aqui na maior, a vigiar os setantes todos, para ver como é que se passa. Está tudo em ordem, estamos na maior, é uma noite superior aos anos interiores, cada vez mais gente e é por isso que cada vez estamos mais contentes e queremos continuar com este evento, porque isto é um sucesso, não podemos deixar acabar estas tradições. Amanhã, exatamente, amanhã... E viva o arroz, o carago! Amanhã vamos continuar com esta festa, com esta edição, mas penso que amanhã que vai... Eu, como eu já tenho dito, nós começámos ontem com uma vitória, hoje continuamos a ganhar e amanhã vai ser a final para a ARCOP na Terra. Olha lá, vai ser a final com o resultado 5-0, talvez. 5-0 para a ARCOP na Terra. Epá, só com esse sorriso eu vou regressar ao Barroso. Ricardo José fala-nos também da parceria da Rádio Alfa com a Associação ARCOP em juntar-se a este mega-evento, que já vem na sua 11ª edição, e da ideia de ampliar todo o projeto desta festa-feira com uma ótica de sucesso para o futuro próximo. Desde o primeiro dia, desde o primeiro ano, que estamos sempre a cobrir este acontecimento, esta grande feira, esta grande festa à portuguesa, que na Terra nos acolhe de uma maneira excepcional, graças também ao seu Presidente da Câmara, que acaba de ser reeleito, aliás, como sabem, houve as eleições municipais em França, e o Sr. Jarry, que tem acompanhado de perto a Associação ARCOP de não-terra, e tem ajudado, apoiado, desde o início, com esta feira, e portanto, está tudo parabéns, nomeadamente aqui o nosso amigo Presidente da ARCOP, porque realmente foi uma boa iniciativa de organizar isto, já vai no 11º ano, não se esqueçam. E atenção, vai haver uma grande surpresa para o público português. Dentro de dois anos, mais ou menos, haverá um espaço multiusos enorme em não-terra, e aí isto vai alargar, com muitas mais câmaras, vai ser um grande êxito. Delfina Martins veio pela primeira vez, e diz que foi conquistada pelo ambiente da feira, e que voltará numa próxima edição. A noite estava muito boa, estava bastante animada, adorei a primeira vez, e ia repetir, ainda quero vir mais vezes, para o ano, para o ano a seguir, até que possa. Trouxe os meus amigos, bastantes, e vim buscar, vim buscar azeite, mel, alheiras, chouriças, queijo de cabra, e mais. E, olha, eu já vou atrás deles. E vou beber umas copos, e adorei muito, gosto, gosto porque é, dá-me a impressão que estou na minha terra. Santo Olhão, Vimeoso, Bragança. Nós, é a nossa zona. Portanto, os meus amigos ligaram-me, a dizer que vinham cá, e eu estou aqui, e tive ontem, hoje, amanhã não posso. Amanhã estou de serviço. Uns vêm saber da diversão, outros rever os amigos, e matar saudades, e há quem venha para fazer compras. É o caso de Célia Carneiro. Foi fantástico. Muito giro, passou-se muito bem. Gostei muito. Tudo, a música, as regionais, tudo regional português, tudo. Sim, sim, encontrei muitos amigos, e fiz compras, hoje de tarde. Vim cá, estive cá de tarde, e fiz muitas compras. Venho cá todos os anos. Satisfação total dos milhares de visitantes, que vieram à procura de diversão, e também de matar saudades. Hora dos amigos, hora dos produtos portugueses, que por aqui se podem encontrar. Ótimo, 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 ótimo. Está muito boa. Então, na sua companhia, oh, oh. Eu não conhecia, mas faço para, tenho muito orgulho de o conhecerem. Muitas pessoas, sem dúvida, são pessoas muito sociáveis. São pessoas sociáveis, alegres, pessoas que sabem conviver, animar, opa, não sei. Somos algo fora do normal. Está tudo dito. Tudo. Não há mais nada a acrescentar. Ótimo. Está aqui uma noite muito agradável, como sempre. Estou a gostar muito. Já levo aqui um folarzinho, trajo os montes, que vêm da aldeia nova, para amanhã, para o pequeno almoço. E agora queria mandar beijinhos para as minhas irmãs e para os meus pais. É só. Boa noite. Está uma festa muito bonita. Eu não sou trono montano, mas gostei, adorei, adorei vir aqui. É a primeira vez, mas gostei muito. Está muito fixe. E vou tornar a voltar aqui. Está tudo, está tudo em de cabo. A diversão foi total ao som do Rock ao Norte, que, como tem sido hábito, preenchem o espaço com um espetáculo único de boa música, cor e dança.